Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Todos os dias, eu me debato entre o agradecimento que devo sentir por esse homem e o ciúme que eu sinto por ele estar roubando o carinho do meu filho. Pedro. Você vai ver que tudo vai ficar bem. Um sentimento maior que a razão. Juro que não teria me importado em saber da insistência dele, se em troca nunca tivesse ficado doente. Nesta quinta, seis da tarde, quarto capítulo de Te Dou a Vida. Tchau, tchau.